E estamos aqui com mais uma edição do Reconversa, Valfrido, Vardo e eu, hoje, numa conversa, no meu caso é bastante Reconversa, porque a gente tretou um pouco no passado, eu tretei, ele me ignorava. Estamos aqui falando com, hoje, acho que depois do presidente Lula, é a figura que desperta mais atenção no Brasil, por justas razões. O ministro melhor avaliado. O ministro mais bem avaliado, enfim. Estamos falando de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, não é nenhuma surpresa, já que a gente já anunciou que ele ia falar aqui com a gente. Ministro, uma honra, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer, Valfrido, prazer, Reinaldo. A nossa primeira questão é sempre essa aqui, para todo mundo. Faça o senhor mesmo o Wikipedia da sua vida, breve. Fernando Haddad, o que é que vem depois? Meio fácil de fazer, porque sou filho de imigrante, um lavrador que veio para o Brasil semi-analfabeto, foi para o interior de São Paulo, vendei armarinho, conheci a minha mãe na capital, casou, fui lojista da Rua 25 de Março, até 34 anos de idade, mas enquanto fazia a faculdade de Direito no Largo de São Francisco, que era perto da loja, eu ajudava meu pai, depois fiz mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Me tornei professor da Universidade de São Paulo, fui convidado pelo João Sayade, para ser o braço direito dele na Secretaria de Finanças da gestão da Marta. E aí, vida que segue, né? Foi para o planejamento, para o MEC, prefeito de São Paulo e ministro da Fazenda. Muito bom. Olha aqui, vamos lá. Candidato a presidente da República. Desculpa, Emenda. Candidato a presidente da República, aliás, com dadas as circunstâncias, um baita desempenho. Ainda alguns já falavam de Andrade, mas o fato é que o voto estava lá. Mais uma semana... Tem muitos parentes, né? Mais uma semana de campanha... Talvez a tragédia não tivesse acontecido. Ministro, eu tenho falado com muita gente, em alguns aspectos eu até concordo, quando eu penso no grau de aceitação, mas em essência talvez não. Mas apontam, o Haddad está tendo desempenho surpreendente. Isso do ponto de vista do temperamento, ele parecia um pouco menos tolerante, um pouco menos flexível. E ele está realmente conversando com todo mundo. O senhor deve ter noção de que se diz isso por aí. Sim. O senhor acha isso justo, injusto, explicável? Algo na sua trajetória faz com que as pessoas acreditem um pouco nessa surpresa? O senhor acha que o senhor também já foi um pouco mais intransigente? Ou não? Como é que é? Posso fazer uma remática? Claro. Parte dessa avaliação excelente vem das camadas populares e parte vem do grande capital. O grande capital olha para a sua atuação e apoia. Depois de alguma desconfiança no início, hoje o senhor é uma unanimidade no Brasil. Ter o apoio do grande capital é tão bom quanto ter apoio do povo? Olha, primeiro em relação... É outra pergunta. Está a primeira a vir. Mas é só uma imãs essa pergunta. Primeiro em relação ao temperamento, eu... Eu acho que eu sou um pouco das duas coisas. Eu sou uma pessoa que tem bom temperamento. Quando eu estava no MEC, eu nunca arrumei confusão. Sempre procurei atrair os opostos para ver caminhos conciliatórios de resolução de problemas. Eu acho que fui o primeiro ministro mais progressista que chamou o empresariado para levar a sério a agenda da educação pública no Brasil. Fizemos grandes coisas. O Fundeb nasceu ali, o Ideb nasceu ali, o Reuni nasceu ali, o Prouni nasceu ali. Agora, na prefeitura de São Paulo, eu vivi uma situação muito inusitada, que foi o período 1316. Não foi uma situação típica. E eu penso que muita gente tem a lembrança do Fernando Ará desse período, que era um petista, prefeito da maior cidade do país, que estava sob cerco, vamos dizer assim. E era muito difícil ali, o convívio ali era muito difícil, a cidade muito tensionada, os meios de comunicação muito tensionados, a ideologização das pautas. Então, ponto, eu ficava horrorizado de ver, assim, de repente, vamos fazer um plano cicloviário. Aí o cara, absurdo, coisa de comunista, vamos fazer faixas de ônibus, vamos fazer o carnaval de rua, vamos fazer a Paulista Aberta. Tudo virou ideologia. Aí eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida pública, óbvio, né? Muito tenso mesmo. E, obviamente, que depois da reeleição da presidenta Dilma, a tensão foi... Lá para cima. Lá para cima. E o processo de impeachment, na verdade, foi do dia que ela foi reeleita até a saída dela do Palácio do Planalto. Não teve... Ela não teve sossego depois da reeleição. A tensão com o Eduardo Cunha, Congresso, a virada de chave que ela deu na economia, perda de base, foi... Enfim, todo mundo conhece a história. Foram anos muito acelerados aqueles, né? É, eu estava numa posição muito inusitada, né? Eu era, enfim, prefeito da maior cidade do país, uma vitrine do PT, a presidenta naquela situação terrível, e eu com uma reeleição à vista impossível. Eu falava, poxa, não tenho como me apresentar e vou ter que me apresentar, porque quem é que vai defender a energia? Então, foi um momento... Então, eu acho que muita gente me toma um pouco por aquele período. Mas depois veio a eleição de 18, veio a eleição de 22, e agora na Fazenda, Lula presidente, o país tentando voltar à normalidade institucional, e eu penso que o Fernando Haddad do MEC está mais presente do que o Fernando Haddad da prefeitura. O senhor não... Não vamos perder de vista a questão do Valfrido sobre aquilo que eu chamo os mercados, né? Os mercados, parece que é um íntimo, né? Que tem uma boa para ação do senhor. Mas um pouquinho em 2013. Tem documentários a respeito, eu mesmo participei de um do Bosco. Quem rompeu o dique ali, naquele 2013, curiosamente foi a esquerda. Especialmente na figura de um movimento MPL, Movimento Passe Livre. Sim. E eu vi... Isso é uma avaliação minha, o senhor comenta se quiser, mas eu vi uma certa condescendência, inclusive que veio do Palácio, com movimentos que, como questionavam essencialmente a ordem e a instituição, deveriam ter tido uma resposta um pouco mais dura, meu juízo. Não houve, houve um certo piscar de olhos para aquele troço. A esquerda cometeu um erro de avaliação brutal ali, porque, depois de algum tempo, a chave virou, não? E já não havia mais esquerdistas na rua. Não, na verdade, não foi depois de algum tempo, foi na semana seguinte. Semana seguinte. A esquerda foi expulsa das ruas, inclusive os organizadores dos primeiros protestos, dez dias depois. Já não tinha mais ninguém na rua, do campo que poderia ser considerado progressista. E eu sempre me perguntei o que teria causado uma expulsão tão avassaladora e rápida de um movimento que chegou a causar muito interesse, a ponto de ser chamado para Roda Viva, não é? Você lembra disso. Foi chamado para o Palácio. E para o Palácio do Planalto, inclusive. Então, o que teria acontecido? E eu sempre fui de uma tese que até hoje eu considero válida. Ali não era o conteúdo, não era o conteúdo da pauta, era a forma. A plasticidade. A forma é que, na minha opinião, acolheu uma série de outras reivindicações que cabiam nessa forma, mas, diz para exames, era uma cacofonia, como se falava à época, de pautas, ninguém sabia exatamente o que estava defendendo mais, mas a dimensão da antipolítica, ela estava presente já. E como não existe antipolítica, a gente sabe disso pela história, a antipolítica é só o vácuo para alguma coisa nova e ruim surgir. É isso que é a antipolítica. É o vácuo artificial para a emergência. Eu me lembro do senhor ao lado do então governador, Geraldo Alckmin, vice-presidente, os dois sendo constrangidos por uma mesma coisa que ninguém sabia. direito que era. E você sabe, Renato, que eu conto até em artigo que eu fiz questão de ir ao Palácio dos Bandeirantes. Eu lembro. E ele ficou impressionado com esse gesto e chegou a me perguntar. Você quer anunciar ao meu lado? Eu falei, eu quero porque nós estamos vivendo um problema institucional. Nós não sabemos qual vai ser o desdobramento dessa questão do ponto de vista institucional. Então, nós estarmos juntos sinaliza que nós vamos preservar o campo da institucionalidade. Porque isso que está nas ruas não entende essa lógica da institucionalidade. Isso. E aí, foi quando eu me aproximei do Alckmin pessoalmente, já era conhecido por amigos comuns, mas a gente se aproxima. e foi, na minha opinião, um ingrediente fundamental para a aproximação dele do presidente. Nós encontramos aqui em 2013, naquele ano terrível, a semente do Alckmin vice de Lula depois, porque o senhor participou dessa conversa. Eu diria a semente de muita coisa. Porque hoje, alguns livros que tratam, por exemplo, de um manual clássico de um golpe de Estado, inserem eventos como aqueles, cujo germe a gente não sabe até hoje muito bem qual é. Trouxe gente de matizes diferentes para a rua para praticar violência e, eventualmente, crimes que a gente não tinha visto. Se não... Talvez... Mas acho que tem uma lição, todo ataque à instituição será sempre um ataque à instituição democrática ou será sempre um ataque contra os progressistas. contra a democracia. Eu tenho muito problema com essa questão da antipolítica, porque... Eu também. Ela é falsa. Claro, isso não existe. Ela é sempre falsa. Ela é antissala. Como, conforme eu disse, ela cria um vácuo para alguma coisa que é... que é indefensável surgir. No fundo, é isso. Uma coisa indefensável surgir. Então, falou em antipolítica, não é só a questão da violência, é a questão do que ela está preparando, o bote que ela está preparando. E eu vi ali da minha janela, né, aquilo brotar e eu falava, isso não vai dar coisa a mim. Não, eu via mesmo a época muito mais atritado com o PT e eu lembro que até colegas de direita conservadores diziam, deixa aí, é a Dilma que está se danando, é o Haddad que está se danando. Eles dizem, bom, a primeira mentira, é a Dilma, é o Alckmin, é o Haddad e tal. E, na verdade, todos estamos nos danando, porque eu não sei o que vem depois. E até eu tenho um texto dizendo isso, eu sei o que vem depois. Vem alguém dizendo, dá porrada. Não nos esqueçamos, não, mas não nos esqueçamos que naquele mesmo ano, logo em seguida, viriam as leis de combate à corrupção com os problemas que elas tinham e têm. Logo em seguida, a Lava Jato. A Lava Jato nasceu em 2013. A lei anticorrupção e a lei de leniência, quer dizer, a lei da delação. A delação premiada, a lei de organização premiada. A delação premiada, o ambiente. É, vem ali, em agosto de 2013. Depois do impeachment da presidente Dilma. Mas ficou a sua pergunta lá atrás. É verdade. Os mercados. Mas é que você, uma coisa curiosa, também, assim, eu sou uma pessoa um pouco dada a rótulos, sabe? Eu tenho problema com rótulos porque eles não ajudam a encontrar soluções. Um dia eu perguntei para o presidente Lula por que ele tinha alguma reserva em convidar economista padrão, economista mesmo, para o Ministério da Fazenda. Ele falava porque eles são mais fiéis à escola de pensamento deles do que é o governo. É o povo. E, às vezes, eu preciso tomar uma decisão que não cabe na caixinha em virtude da natureza do que eu estou enfrentando. Então, eu prefiro alguém com senso prático, alguém que conheça a economia, mas tem senso prático. Ele respondeu assim mesmo, senhor Cotter? Eu sou impressionante, né? Eu sou capaz de uma síntese que é brilhante. Eu estou resumindo o que ele falou. Eu prefiro alguém que tenha senso prático, tenha... Às vezes, a pessoa está muito apegada à sua escola de pensamento e o problema exige outro remédio, entendeu? E aí, como é que faz? A quem ele vai servir? Então, a pessoa que ocupa um cargo político, ela tem que ter efetivamente um senso prático, de solução de problema, que, às vezes, uma pessoa muito apegada à dogma não vai ter. E os mercados, o apreço pelo senhor? Então, mas aí eu penso o seguinte, eu sou uma pessoa que sou de esquerda, eu sou progressista a vida toda, mas eu nunca defendi outra coisa do ponto de vista das finanças públicas, eu não acredito em Estado que deve, que não se importa com a dívida, que não se importa com... Eu nunca acreditei nisso. E eu lamento afirmar que eu não consigo compreender quem se diz progressista e defende esse ponto de vista. O Estado que... Aí você fala, em qualquer condição, não. Por isso que eu... tem situações históricas que o Estado tem que fazer déficit? Tem. Tem situações históricas que o Estado tem que entrar na pandemia. Na uma guerra, numa depressão. Tem várias situações em que está, assim, na literatura, totalmente justificado. Agora, no momento em que você, no pós-pandemia, você vai o quê? Vai defender o quê? Você tem que começar a corrigir, inclusive, os abusos que foram cometidos no processo eleitoral pós-pandemia para garantir a reeleição de quem não era favorito, até pela maneira como se conduziu. Então, naquele momento, quando o Lula me convidou lá no Egito para ser ministro da Fazenda, eu falei, eu vou aceitar, porque eu penso assim, que eu estou com o diagnóstico do que precisa ser dito para o país e feito. e eu penso, qualquer coisa que saia desse roteiro vai colocar em risco o terceiro mandato do político mais importante da história do país. Então, eu me senti muito estimulado a aceitar a proposta dele, não fui eu que sugeri, foi ele que convidou, eu não pedi cargo nenhum, ele sabe que eu podia ficar em São Paulo, eu podia ir para Brasília, não tinha problema nenhum. e eu falei, não, eu vou topar porque eu penso que o diagnóstico que as pessoas ligadas a mim estavam fazendo era o correto e era necessário para promover uma transição dessa coisa lunática que nós estamos vivendo para uma coisa civilizada e que restabelecesse a confiança de todo mundo, não é dos mercados, do trabalhador, do empresário, do banquê, no presidente Lula, no que ele representa. Então eu fico feliz de ver que não está tendo um ataque especulativo contra o Brasil, podia estar tendo, o dólar, tinha gente que dizia, o dólar vai estar a 6, muito preocupado, e o dólar está a menos 5, então, veja, todo dia até falei com o Duarte, eu estava preocupado, eu falei, esse dólar não pode cair demais, não pode cair demais, eu falei, nossa, eu falei, que problemão, eu falei, nossa, que horror, eu estava achando que ia estar 8 nessa altura, mas você está preocupado que eu posso cair demais, e ele está certo, estamos bem, e pode cair mesmo. Ele está certo, ele está preocupado, porque ele exporta, recebe em dólar, recebe em real. Eu estou dizendo para quem tinha preocupação com o outro, explodir, agora a preocupação é remessa. Mas assim, é muito importante para uma figura histórica como o presidente Lula, estar sete meses depois da posse, em condições de dialogar com a sociedade, e escolher um caminho compartilhado, e alviçareiro para o país, próspero. Aliás, fazer essa entrevista sexta-noite, Alfredo, desculpa, fazer essa entrevista sexta-noite, teve a cerimônia do PAC hoje, e o Lula fez ali um discurso, que é discurso, pode me xingar, puxa saco, agora virou lulista, virou petista, inclusive foi o ministro que assinou a minha ficha. O cara fez discurso de estadista, e sem medo de nominar, disse, olha, o Lira está aqui, o Lira está aqui, ele é nosso adversário desde que o PT nasceu. O Lira nem tinha nascido direito, mas o pai do Lira já era adversário. Só que eu preciso mais eu dele do que ele de mim. Então, para de vaiar. Ele é nosso convidado. É nosso convidado. Para de vaiar o Caiado, ele também é nosso convidado. Até porque ele falou assim, eu vou para Goiás, eu não quero ser vaiado. Até porque ele vai mesmo, vai ter o evento do agro. É constrangedor. É constrangedor. Estamos ao serviço do país. Isso é coisa de estadista, coisa de muambeiro, de bucaneiro. Bucaneiro, entende? É isso, mano. É isso. Mas, ministro, talvez a gente, com essa pergunta, possa dar ao senhor a oportunidade de explicar. O senhor e sua equipe conceberam um arcabouço fiscal cuja finalidade é limitar teto de gasto, criar novos parâmetros de teto de gasto, zerar o déficit no ano que vem e, ao mesmo tempo, permitir que o presidente Lula dê novo sentido, ou recobre o sentido, de direitos sociais no Brasil que nós não vimos afirmados desde o impeachment da presidente Dilma. Como é que o senhor vai fazer essa mágica? Olha, excelente pergunta, Valfredo. Primeiro o seguinte, o chamado arcabouço fiscal, que é a regra fiscal, ela... Nós estudamos 29 países para descrever essa lei, que, inclusive, foi aperfeiçoada no Congresso, até ficou mais apertada e tudo mais, mas tudo bem. Aliás, ninguém conhecia esse seu lado, né? Essa sua habilidade congressual. Não. O senhor mandou muito bem no Congresso, mas depois o senhor explica como o senhor fez isso. Mas, olha, desenhamos essa regra depois de analisar 29 países. O que ela tem de novo? Ela tem uma regra de gasto, não é o teto, mas é uma coisa mais, na minha opinião, mais inteligente, porque você congelar por 20 anos despesa por um país que a população está crescendo, não faz sentido. Não é aquele teto, mas ele tem um teto também. Mas ele tem um teto, é um teto móvel, é um teto móvel, mas é um teto. Então, tem uma regra de gasto, o que é uma vantagem sobre a antiga LRF, que não tinha isso. Sim. E tem uma coisa que é a LRF tinha. LRF, Lei de Responsabilidade Cisca. E que foi resgatada, que é a meta de resultado primário. Então, nós juntamos as duas coisas. Isso é que deu uma... Isso é que comoveu, de certa maneira, as agências de risco. Quando elas foram ler o que a gente tinha escrito e mandado para o Congresso, todo mundo falou, pô, primeiro, isso aqui é novo, não tem nenhum lugar. E, segundo, está aproveitando o melhor das regras existentes. Isso. Então, isso, logo no lançamento, foi aplaudido pelos mercados, mas também pelo mundo empresarial, fora do Brasil, inclusive, dizendo o seguinte, olha, esses caras estão levando a sério a responsabilidade fiscal. Então, essa é a primeira coisa. Segunda premissa, pô, se eu faço um esforço de arrecadar, eu não vou poder gastar tudo o que eu arrecada mais. Vou arrecadar uma... Vou gastar uma parte do que eu arrecada mais. Mas, se eu fizer esse esforço, eu vou ser recompensado de duas maneiras. Eu vou ter um primário melhor e vou ter um espaço fiscal para resgatar direitos sociais vilipendiados nos últimos anos. Bom, beleza. Bom, tem espaço para recuperar receita e aí é que está o achado. Nós temos 600 bilhões de renúncia fiscal no orçamento. No orçamento estava 400 e pouco, mas nós descobrimos mais 130 que não estavam registrados no anexo do orçamento que prevê as renúncias fiscais. Fizemos uma análise do benefício dessas renúncias e achamos uma série de renúncias inexplicáveis, inclusive frutos de emendas parlamentares mal redigidas, propositalmente ou não, não sei, mas que depois foram levadas para o judiciário que acabou dando nas instâncias inferiores as interpretações mais absurdas, né? E que quando chegou no STJ foi derrubado e por ação do governo. Porque o governo foi lá e mostrou. Nós mostramos a conta. O senhor foi despachar, o João de Nais deram conta, o senhor foi despachar pessoalmente com o ministro do STJ. E fui despachar no Supremo Tribunal Federal e fui despachar com o André Mendonça, que nem é um ministro, foi indicado pelo Bolsonaro e ele foi sensível porque era tão escrachada a conta. Eu falei, olha o que está acontecendo, doutor. Todo mundo fala, não despacha com o André e é bolsonarista. Eu falei, mas querido, como é que ele vai recusar ver essa conta aqui? Não tem como. O ministro do Supremo. Bom, e aí nós ganhamos três ações, você que é advogado e com muita reputação aqui em São Paulo, coisa julgada, pisco ou fim de instituição financeira, subvenção de custeio. Só essa conta aqui não são mais de 100 bilhões de reais. Aí é aquele escândalo do CARF, que foi a privatização da Receita Federal. Aquilo é inacreditável. Empate para o contribuinte sem o direito da Fazenda recorrer para o judiciário. Três anos de... Só para quem não sabe, desculpa, ministro, é um conselho administrativo para o cara que tem que pagar imposto, que está lá, está devendo imposto, ele pode recorrer a esse conselho administrativo. já tem um exotismo que tem uma paridade. Os que representam os contribuintes e os que representam o governo, meio a meio. Em 2020, mudaram a lei, no caso de empate, é pró-contribuinte, ou seja, quem deve, decide não pagar e parece tudo bem. Com esses 60 bilhões, é isso? 50 bilhões por ano. Por ano. E o pior, em caso de empate, é pró-contribuinte. Pró-contribuinte. E a União não pode recorrer ao judiciário. Agora, se porventura o contribuinte perder, por unanimidade, ele pode recorrer ao judiciário. Não, é impressionante. Bom, só lembrando ao CDE, o ministro... Mandou uma carta. O CDE mandou uma carta, disse assim, não, assim não é possível. Não, é assim, se continuar assim, vocês não entram aqui. Vocês não entram aqui. Mas entrelinhas, é tipo assim, resolvam esse problema antes de vir conversar com a gente. Bom, fizemos esse trabalho, você que é advogado, você pode imaginar o que foi o trabalho do Messias, da Simone e meu trabalho de irmos ministro a ministra e falar, olha, isso aqui está o caos. Vamos botar ordem nisso. Então, a ministra do Planejamento e o ministro da Administração Geral da União. Aí, no Congresso, nós fizemos o mesmo périto. Explicamos para o Arthur, para os líderes, para o Pacheco, para os líderes, o que estava em jogo. E começamos a botar ordem, tanto no Legislativo quanto no Judiciário, afinar e harmonizar os poderes para que nós pudéssemos atingir um resultado. nós temos uma chance. Eu não estou dizendo, eu não gosto de ficar batendo bumbo quando não terminou o 15º round ainda. Nós temos um trabalho pela frente, que agora dá forma para essas vitórias judiciais, nós temos que dar forma, legal. Temos que contar com o Congresso Nacional, vamos ter que explicar para o Congresso Nacional o que nós estamos falando. você vai ter que ir junto com o orçamento, que é uma exigência legal, é que eu não possa prometer equilíbrio fiscal sem dizer como esse equilíbrio vai ser atingido, inclusive com cálculos minuciosos dos técnicos da receita que assinam pareceres, que inclusive vão para a TCU, para órgãos de controle. tanto é tudo preto no branco, não tem essa questão, sabe, não tem nuance, a conta tem que estar lá. Então, o nosso desafio não é só mandar a peça orçamentária dia 31 de agosto, como demonstrar matematicamente que o resultado é alcançável. E se isso acontecer, Alfredo, você vai ver esse país entrar num ciclo de desenvolvimento sustentável, virtuoso, e nós vamos ter um crescimento que a gente não vê há muito tempo, nós vamos ver uma taxa de juros cair, como há muito tempo não se vê. E, no caso da taxa de juros, a gente viu há pouco tempo uma taxa muito baixa, mas que trouxe problemas. Eu quero uma taxa de juros baixa que não traga a inflação de volta. Ministro, as mães dinárias dos mercados, como eu brinco, são as mais caras de pau de todas. Porque eu não sou economista, não sou jurista, mas um pouco de lógica eu entendo e também e contrasto o fato. É como meteorologia há 20 anos. Isso, porque fica assim, eu lembro quando teve a PEC da transição, que se negociou a PEC da transição, eu sei quanta porrada eu tomei por causa disso, inclusive de amigos, às vezes um texto, ah, uns por aí, uns por aí era eu, enfim, tudo bem. Já essa coisa, ah, uns por aí sou eu, dizendo, ah, não, a PEC da transição, agora tudo danou, e até eu escrevi outro dia na Folha, eu disse, eu vi na PEC da transição uma alternativa para o futuro, na verdade, você vai equacionar problemas do governo que está terminando, você arruma a equação para o próximo governo e ainda começa a testar a formação de base. Eu achei genial a PEC da transição, achei mesmo, escrevi à época, contemporaneamente escrevi. Previram o caos, bom, o caos não aconteceu como a gente está vendo, não aconteceu. teve gente até que falou em speech, mano, com três meses de mandato, ah, mas é o caos, não aconteceu. Agora, nós, neste momento, se fala assim, não vamos conseguir o resultado fiscal neste ano e o déficit zero ano que vem também não, porque justamente a receita não vai responder. Sim. Embora tenha aí uma margenzinha de 0,25 para mais, para menos e tal. Nós vamos conseguir, tá? Estou aqui junto, nós vamos conseguir o resultado desse ano ano que vem, mas caso não consiga, isso é um grande trauma, isso é um grande trauma que desmonta a tese do arcabouço? Então, primeiro assim, eu, dia 12 de janeiro, disse que a gente ia, esse ano, atingir alguma coisa em torno de 1% de déficit, contra a peça orçamentária que dizia que ia ser 2,3%. Eu falei, eu não vou deixar... O que deixava os editorialistas empolvorosos. Eu falei, eu não vou deixar isso acontecer, teve uma briga sobre reaneração, sobre... Eu não vou deixar isso acontecer e eu vou mirar 1% de déficit. O pessoal do Tesouro acredita que isso é possível este ano, atingir alguma coisa em torno de 1% de déficit. Muito bem. E o ano que vem, com essas vitórias que eu não sabia que nós teríamos essas vitórias, mas eu sabia que a chance era grande contra o que as pessoas em geral diziam, inclusive os juristas diziam, vão perder. Bom, vão perder, deu 9 a 0 no STJ, vão perder, deu 10 a 1 no STF. Não contavam com a qualidade dos advogados do governo. E com a boa tese, porque as teses eram boas. E nós tínhamos feito, durante a transição, um mapeamento das nossas possibilidades jurídicas. Porque uma coisa, Valfredo, que ninguém está dando conta, eu até provoco os jornalistas. Falo, vocês precisam fazer uma matéria sobre o que foi a Lei Complementar 160. Vocês precisam fazer uma matéria sobre o que foi a decisão de tirar o ICMS da barriga. Explique só o que é a Lei Complementar 160 rapidamente para quem está acompanhando. A Lei Complementar 160 foi a que introduziu o Jabuti, que foi interpretado nos tribunais, nas varas e depois nos TJs da vida, e que só no STJ que foi derrubado, que fez com que um subsídio, uma subvenção ao custeio das empresas saísse de R$ 39 bilhões por ano para R$ 131 bilhões por ano. Isso que aconteceu. Nós tínhamos essa conta e nós falamos como é que isso pode ter acontecido debaixo do nariz de todo mundo, ninguém viu. Aí nós fomos ver a razão disso ter explodido e vimos que era uma redação torta e que os tribunais estavam se acatando. Quando nós fomos expor a tese no STJ, ficou claro para os ministros que aquilo não podia prosperar. Só que nós já estamos falando de R$ 300 bilhões a menos de arrecadação de 2017 para cá. Então, só de estancar isso aí já vai ser um ganho extraordinário para o país, porque é uma coisa que não se justifica. Aí você pega a decisão do Supremo sobre tirar da base de cálculo o ICMS recolhido para fins de pisco-fins. Essa então é. Outro R$ 100 bilhões de prejuízo por ano. Claro. Aí você pega o CARF, R$ 50 bilhões por ano. Bom, imagina o CARF que tinha R$ 500 bilhões de contencioso na data da lei que tirou o voto de qualidade. hoje nós temos R$ 1 trilhão, R$ 350 bilhões de reais no contencioso. Triplicou o contencioso administrativo porque ninguém mais julga. Claro. Mas você vai julgar um negócio que se der empate você vai perder tudo o que você fiscalizou. Então, tem uma montanha de dinheiro lá. Nós vamos receber tudo, mas não... Ninguém mais julga e também um bando de gente não paga, porque afinal de contas a aposta é que vai dar certo não pagar. Então, se você somar isso tudo é um caminhão de dinheiro. Então, o que eu estou dizendo para as pessoas é o seguinte, eu não estou diminuindo e desprezando o objetivo de atingir a meta fiscal. Agora, eu vou... É engraçado o seguinte, se eu propusesse alguma outra coisa, eu ia estar sendo criticado por mirar um déficit o ano que vem. Aí eu vou falar, pô, a Dade está mirando meio por cento de déficit, não é para valer esse governo, esse governo é responsável. Agora, eles estão dizendo, não, ele mirou certo, mas ele não vai conseguir. Bom, a imprensa tem que escolher uma tese, entendeu? Não dá para você deixar o gestor entre a cruz da caldeirinha e dizer, você não tem... Qualquer tese que você escolhesse vai levar a pau. Qualquer tese eu vou levar a pau. Me permite uma ponderação. Então é o seguinte, quando nós fizemos a projeção de... Agora, teve uma coisa que nos surpreendeu, que foi o quê? A demora no corte de juros. Por que o governo ficou angustiado com a demora? Porque, óbvio, óbvio... Mas ela continua a demora. Não, mas peraí, óbvio... 0,25... Mas deixa eu lhe falar uma coisa, já que a gente está falando francamente aqui... Opa! Deixa eu lhe ver. Nós angustiados já tinha razões para o corte de juros. Nós vínhamos dizendo, olha, nós não podemos nos iludir... Razões técnicas. Nós não podemos nos iludir com o PIB do primeiro trimestre. PIB do primeiro trimestre é agro. Em abril, vai começar uma desaceleração muito forte no Brasil. Tem falas minhas na porta da fazenda dizendo isso. Quando saiu o PIB do primeiro trimestre, o pessoal começou a me cumprimentar, não tinha nada a ver comigo. Eu dizia, não é para me cumprimentar. Nós estamos com um problema. Daqui a pouco vem o problema. Vem o problema. Eu podia bater boom falando, não, eu sou bacana, viu como é que a coisa funciona comigo? Eu falei o contrário. Eu falei, não vamos nos iludir. Veio a desaceleração e não veio o corte de juros. Então, esse período entre abril, maio e julho foi o momento de maior tensão com o Banco Central. Só que você que nos acompanha saber, cada ponto da percentual da taxa de juros em 12 meses corresponde de 38 a 40 bilhões. Reinaldo, se não viesse o corte de agosto, o pessoal falou, vocês vão rever tudo, vão rever marco fiscal, vão rever meta, vão rever tudo. Se não viesse o corte de agosto, eu não sei o que nós íamos fazer. Porque assim, o Banco Central, assim, foi até um décimo, antes da gente arranjar. Só uma última coisa. E sabe o que eu fico mais fascinado? E não é crítica a ninguém. Mas é que ficou lá um 4x4 e o Roberto Campos desempatou e ia falar assim, oh, o Roberto Campos desempatou. Mas assim, os caras que disseram, agora é só 0,25. Já na próxima, daqui a 45 dias, aí pode ser meio. Mas se pode ser meio daqui a 45 dias, por que não pode ser 0,25 agora? Tem coisa que a lógica não explica, a não ser um certo espírito religioso, quase, isso na hipótese benevolente. Mas antes da gente fazer o ministro arranjar mais treta com o Banco Central... Que treta? Não, eu quero apimentar a sua relação com o Congresso. O senhor falou de gasto e, obviamente, não só de gasto, mas também de rever despesas que o governo tinha que eram irracionais e incompreensíveis e, eventualmente, submetidas a alguma instrumentalização de setores empresariais. ou seja, o senhor comprou uma briga com os setores empresariais. Tudo isso que o senhor falou é dinheiro que estava no bolso de empresas ou no faturamento de empresas. Por outro lado, nós sabemos que boa parte do orçamento hoje está sob o domínio do Congresso. É verdade. Nós precisamos, no Brasil, gastar melhor. o senhor. Verdade. Como é que fica isso? Então, tem duas coisas. Não basta só reduzir despesas. Tem que usar bem o dinheiro, né? A Simone Tebbit, ela compôs uma equipe de alto nível que vai começar a produzir resultados concretos muito rapidamente. Eu acredito nisso porque conheço os técnicos que ela convidou. um que foi meu colega no INSPER, que é o Sérgio Firpo, que é um excelente microeconometrista e que, com reputação internacional, inclusive, e que vai, e está começando a fazer um pente fino das grandes unidades de custo para saber o que está acontecendo com os cadastros que foram totalmente desorganizados durante o governo do Bolsonaro. E virou uma bagunça. Tudo virou uma bagunça. Previdência virou uma bagunça, Bolsa Família virou uma bagunça, seguro-desemprego virou uma bagunça. Aqueles auxílios todos para taxista, para caminhoneiro, bagunça completa. Tinha gente que não tinha nem carta que recebia auxílio de taxista. Coisas absurdas. Tem que começar a botar ordem nisso. O Wellington Dias vira e mexe, anuncia cortes de... Anuncia 900 mil descadastramentos do Bolsa Família. Porque o objetivo não era ajudar. O objetivo era comprar voto. Sim. Porque tudo aconteceu entre junho e outubro do ano passado. Então, era uma compra de voto descarada, com dinheiro público, sem nenhum controle, todo mundo com medo do que podia acontecer com o país. Então, também, ninguém botava um freio no Bolsonaro porque ele ia alegar que estão querendo prejudicar o governo dele. Então, ele ia se vitimizar. E, por incrível que pareça, era uma coisa quase que preventiva para ele fazer o que bem entendesse. Então, é uma circunstância que a gente viveu anômala. Nunca mais vai acontecer aquilo, se Deus quiser. Nem para a direita, nem para a esquerda, para lado nenhum. Porque desorganizou o país. Então, eu acho que nós temos um caminho aí. E, repito, não estamos esperando ano que vem. O Ellington Dias já está fazendo isso e há muito espaço para, eu não vou te falar que é corte de gasto, é combate à fraude, é combate ao desperdício. São coisas óbvias que precisam ser feitas. Outra coisa que você está falando é que, realmente, eu não sei como resolver esse problema, nem sei se tem solução, mas 40 bilhões de emenda. É 0,4% do PIB. Como é que você vai ter 0,4% do PIB? Onde é que no mundo tem isso? Na melhor das hipóteses, é uma utilização político-eleitoral do orçamento. Na melhor hipótese. O problema, Alfredo, é o seguinte, a gente saiu do que os meus colegas cientistas políticos chamavam de presidencialismo e de coalizão. E hoje... Certo, abrancha esse problema. E hoje a gente vive uma coisa estranha. que é uma espécie de parlamentarismo sem primeiro-ministro. Isso. Sem responsabilidade. Não tem o primeiro-ministro. Ninguém vai cair, sabe? O executivo está lá. Quem vai pagar o pato político é o executivo. Só que já disse uma filósofa do seu partido, eu adoro a Dilma, estou brincando, mas essa pasta de dente não volta para o tubo. Esquece. ou se caminha, acho eu, para presidencialismo, semipresidencialismo, semiparlamentarismo, ao que nome tenha, para que sejam corresponsáveis, ou esquece, porque se eu ver alguma... Eu estou pensando, e aqui vou botar... Uma reforma no financiamento e a prova é o próprio Congresso. E vai aumentar. E assim, a tendência é ser cada vez maior. Sim. Se não tiver uma manifestação de algum tipo, que eu nem consigo imaginar qual seria... O Supremo pode voltar atrás no resultado da DIN 4650, que baniu o financiamento empresarial. Que foi um erro. E é a oportunidade de redefinir isso. De uma maneira racional e ética. Mas eu estou pensando o seguinte, hoje o Lula, no evento do PAC, que se referiu explicitamente, já falamos aqui, ao Arthur Lira e disse, preciso mais eu dele do que ele de mim. Então, para de vai a ONU. Arthur Lira com quem? Houve um insuspeitado crush político entre o senhor e o Arthur Lira. Político. Assim, porque ele falou assim, é, o Haddad... Eu faço graça mesmo, porque senão também eu faço rádio. Crush político. Eu não sou acadêmico da USP, que nem uns e outros. Aí não, eu faço... O senhor e o Lira se dão bem, a imprensa se farta em noticiar isso. Ele pediu até para o senhor ser chefe da Casa Civil, teve uma hora que ele estava gastado lá com o Rui Costa, falou, não, eu quero o Haddad. Não, o senhor quer, nomeou, né? Nomeou. Nomeou o Haddad. Esse Congresso não vai ter menos poder do que tem. portanto, ou se negocia com eles ou se negocia com eles. E aí, então, a minha questão, se eu atropelei a sua pergunta, você recolta. Não, ao contrário. Ao contrário. A minha questão. Está ótimo. Você pode me atropelar, que eu gamo. A minha questão. O Lira, às vezes, ele tem um pouco aqueles aspectos de malvado favorito, né? Porque eles falam assim, mas ele vai lá na CPI da MST, fala, não, aqui passou da conta e não tem nem conversa. Acabou, não vai. E ele tem entregado, digamos assim, alguns resultados importantes, mas, ao mesmo tempo, tem uma certa sedução guetiana eu me refiro ao Fausto, mefistofélico. O diabo. De que tem um preço. A minha pergunta aqui é como é que tem sido essa relação? Primeiro, o pessoal, ela é boa, parece. E ele cumpre acordos. Cumpre acordos. Como é que você faz um tipo de pergunta assim? Imagina se o ministro vai falar, não, não cumpre, não. Não tem nem pensar. Imagina o ministro dizer, não, não cumpre, é um horror. Não, eu sei. Eu quero que você... Não, essa... Pergunta rápida. Poumente. Pergunta rápida. Essa boa relação começou justamente na PEC da transição, que nem o governo Bolsonaro ia acabar, nem o governo não ia começar. Isso, exatamente. Sem aquela PEC. Claro. E, às vezes, o economista clássico, ele só olha para a planilha e ele não vê a equação política. Isso me causa um pouco de espanto, porque você estava num processo crítico ali. Se você não tomasse uma providência, eu sentei, quando eu fui anunciado, né, ministro da Fazenda, estava voltando, foi um tempo depois da volta do Egito, onde eu fui convidado. Eu fiquei em sigilo absoluto, não falei nada para ninguém até o Lula autorizar. mas o Lula começou a me meter na economia, né, e eu fui conversar com o PEC. Eu lembro de um dia que falou, não quer dizer que ele vai ser ministro. Que é sensacional, né? Não, vou falar com a Daz, mas não quer dizer que ele vai ser ministro. Eu sentei com os quatro economistas da transição, Guilherme Melo, Nelson Barbosa, Percari e André Lara, e falei assim, pô, me dá um número de gasto como proporção do PIB que justifique uma PEC da transição. Pô, eles fizeram as contas lá, chegamos lá 18 e pouco, 18 e meio por cento do PIB, fizemos as contas, quanto isso daria. Eu falei, olha, eu falei, pô, vou ter que enxugar essa PEC, porque já estava apresentada. Não foi uma propositura do Lula nem minha. Ela já estava tramitando o que eles precisavam da PEC da transição. Para fechar as contas deles. Para fechar as contas deles. E aí, eu fui lá com a tarefa de dar uma enxugada, porque eles também não queriam aprovar um cheque em branco para o novo governo. Então, foi uma negociação em que o Lira viu boa fé da minha parte, com técnica, eu estava com economistas progressistas e liberais sentados à mesa para chegar no mesmo número, chegaram no mesmo número, eu fui com uma carta na mão e falei, olha, é isso aqui. E aí, eu falei, olha, vamos negociar para vocês terminaram de vocês também, porque vocês estão com dificuldade de cumprir a lei. Então, fica bom para todo mundo. Por isso que nós chegamos a quase 400 votos e desconstitucionalizamos a regra fiscal, que era outro absurdo, metendo a Constituição a regra fiscal. Para a tristeza do Partido Novo, eles ficaram inconsoláveis. Então, nasceu ali a boa relação. O que nós combinamos, então? Olha, nós estamos nos conhecendo agora, fizemos um trabalho, garantimos a transição. Aí, dia 8 de janeiro, veio a tropa do Supremo, chegou a cavalaria do Supremo para garantir a institucionalidade da transição. Então, a transição não foi feita pelo Executivo. A transição foi feita pelo Legislativo e pelo Judiciário. E isso tem que ser valorizado. É isso que eu falo, se meteram no meio. O golpe era mais fácil. Recuperou-se um princípio de harmonia dos poderes. Ele falou, pô, nós temos que reconstruir esse país. E aí, o Liri e eu combinamos o seguinte, falei, olha, está muito trabalho pela frente, vamos separar o que é governo do que é Estado. Tem coisa que não é para esse governo, tem coisa que ou a gente recupera agora ou não vai ter jeito. e aí ele topou o Rodrigo Pacheco, que é um senador espetacular. Também tem dado uma contribuição enorme e o Pacheco, no caso, tem um outro perfil, é mais discreto, é mais negociador. É advogado, né? O senhor sabe como eles são, vão conversando. mas eu penso que quem está valorizando o diálogo com a Câmara deveria também valorizar o diálogo com o Senado que tem sido espetacular e o fato é que a gente está conseguindo encontrar caminho e não está fácil. Não pensa você que está fácil. A Câmara, assim, ela está com um poder muito, muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. mas, de fato, ela está com um poder que eu nunca vi na minha vida. Eu passei nove anos em Brasília. Nunca houve. No primeiro governo Lula, no segundo, no primeiro da Dilma, nunca vi nada parecido. Então, eu penso que tem que, né, tem que haver uma moderação aí que tem que ser construída. Um diálogo. Ela ainda não está as minhas maravilhas, né? Não, eu apenas acho que, assim, sou muito realista, eu não sei se em algum momento na política alguém chega e diz assim, renuncio a esse poder que eu tenho quando ele é em certa medida incontrastável, porque é... Mas sabe o que é bom na democracia? Que a pessoa não vai ter esse poder para sempre. A instituição pode até ter, mas você não sabe na mão de quem ela vai estar daqui dois anos, daqui quatro anos, daqui dez anos. Então, é nesses momentos de transição que você repactua. E aí tem o futuro, né? E o ser humano é caracterizado por isso, né? Ele tem futuro. Nós não somos um organismo qualquer. Nós somos um organismo que tem futuro. mas assim, achou, senhor e Lira, cara a cara vocês se dizem, até que dá, até que não dá, não tem essa de... Mas não pensa você que é... De triangulação. A gente só aparece sorrindo, mas é... Tem que aguentar. Ah, isso que eu quero saber. Às vezes... Na boa, o pau come, no bom sentido, quer dizer, de briga, de... De debates acalados. E depois vocês vão ao público. Mas isso também é a cara da institucionalidade, né? Claro. Não é? Com certeza. Você não tem que bater a boca em público. Você não tem que lavar roupa em público. Isso não é assim, não foi isso que eu combinei. Por que não? Mas foi... Não, vou começar lá. O que o senhor acha da independência do Banco Central? Autonomia. É, que seja. Autonomia. Deixa eu te falar, eu não votaria naquelas circunstâncias jamais pela autonomia. Nem eu. Por causa do Bolsonaro. Eu falo, porra, que isso? Esse cara vai... Entendeu? Não é o Lula passando bastão para o Fernando Henrique e o Fernando Henrique passando bastão para o Lula. Entende? É diferente isso. Você está com um lunático na Presidente da República. Olha o que está acontecendo. Mas todo dia tem notícia do cara. Não cai a ficha de que a gente correu o maior risco da história do Brasil? Algumas pessoas se recusam a enxergar o que todas as evidências demonstram. Sim, exato. Nós estávamos na mão de um psicopata que é capaz de qualquer coisa. De roubar uma mexerica, roubar um diamante... Parece errado. Não conhece sentido. Eu escrevi hoje na Folha e eu ficava fascinado quando colegas liberais e não sei o que diziam. Não, o cara vai se adaptar às instituições. Não exagere, também não é assim. Eu disse... Vocês ouviram? É loucura isso. Vocês ouviram o que ele fala? Quem é que está com ele? Que história é essa? Mas sendo ele como foi... Nós nos metemos numa aventura maluca. Claro. E o que eu digo é o seguinte, eu não aprovaria nada com o Bolsonaro no poder, porque você nunca... Você não entendeu... Mas a chance de ter um Bolsonaro como presidente, e sempre há, porque quem decide de ser o povo, não justifica a independência de agências e também do Banco Central? Eu sei, mas as circunstâncias históricas não ajudaram. É que se usa isso hoje... O senhor não ignora isso? Se usa hoje a favor da autonomia, porque se diz assim, o que o BC fez no governo Bolsonaro? Elevou a taxa de juros. Se não tivesse elevado, talvez fosse mais fácil, agora está baixando? Nós estamos vivendo uma experiência inédita no Brasil, só tivemos alguns poucos meses nos anos 60 de autonomia, temos uma autonomia, estamos vivendo uma experiência inédita e com uma transição inédita, completamente anômala. Sim. Bom, é um teste bom para a gente ver se vai dar certo. Não é mais desafiador. Não podia ser mais experimental. Eu fiz reparos à época, eu tentei convencer as pessoas a dar um ano só do mandato do novo presidente, em vez de dois. Então, o mandato estaria terminando agora no final do ano e não no final do ano que vem. Tentei convencer muitas pessoas a encurtar, mas não era o encurtar, porque ele já estava no... Ele teria ficado cinco anos ao invés de seis. ele foi reconduzido. Eu nem conhecia o Roberto Campos e não era nada pessoal. Era institucional, porque você está pensando o futuro. Sim. Está pensando. Eu falei, pô, dá um ano a mais, como é nos Estados Unidos, dá um ano a mais. E dá autonomia com um ano a mais, em vez de dar dois, porque vai invadir quase o mandato inteiro, porque é dois mais os efeitos da política dos dois, que avança mais um, pelo menos. então você está tomando três quartos do mandato de um cara que ganha eleição. Então, esse tipo de consideração eu fiz. Eu não tenho nada contra você experimentar coisas institucionais, mas eu acho que você tem que ter cautela para evitar que se vote contra você. E eu vou te dizer uma coisa, esse corte de e-mail, primeiro, do ponto de vista técnico, economia pura, se ele não viesse, nós iríamos ter um problema grave na economia, porque em julho a arrecadação despencou no Brasil inteiro e ela já vem desacelerando desde abril fortemente e em julho bateu assim. E se o senhor tiver alguma correção a fazer, faça, mas exportando meio, o juro real continua perto de 10%. É isso. E o que é pior. E do ponto de vista político, talvez você começasse a ter pessoas que votaram na autonomia dizendo o seguinte, espera aí, acho que erramos. Aliás, eu já ouvi defensores da autonomia falando está dando errado. O crédito ao consumidor é fundamental para o país. Você entendeu como as coisas, as instituições não são qualquer coisa, você tem que saber construir para dar certo. O senhor não manda, só um minuto, o senhor não manda o juro, o Banco Central vai decidir, tem autonomia, acabou, não sei o quê. Observador da cena. Pensando em outros países, pensando na taxa real de juros de outros países, considerando os números da nossa economia, o senhor como observador, se não quiser responder, também não responda porque eu entendo a delicadeza. Nós estamos com juros reais em torno de 10%. Que tamanho deveria ter o juro real do Brasil? Olha, eu prefiro responder dando, usando os termos do próprio Banco Central. o Banco Central, ele diz que a chamada taxa neutra de juros reais gira em torno, entre 4,5% e 5%. Vamos dizer 4,5%. Se a inflação é 4%, 8,5% é neutro. Significa que tudo acima de 8,5% é recessivo. Isso. Não é que é acima, é recessivo, é contracionista. Só para que você saiba, querido, está em 13,25%. É contracionista. Então, se você cortar meio, a pergunta que eu faço é a seguinte, faça a conta, qualquer um é capaz de fazer uma conta. Quanto tempo nós vamos levar para chegar no juro neutro cortando meio por reunião? Sendo que são 8 por ano. Nós só temos 8 por ano. Quantas vezes meio nós vamos ter que chegar no juro neutro? O juro neutro é o quê? A inflação nem sobe, nem desce. É aquilo. Então, nós estamos falando assim que nós ainda cortando meio nós vamos viver um longo processo contra as juízes. Então, isso mais ou menos demonstra a tese de que quando a gente estava fazendo aquele barulho, eu delicadamente falava, fui falando cada vez um pouco mais. Eu falei com um pouco mais de dureza, mas sou presidente, né? Eu tenho 60 mil anos de voto, eu posso falar. Mas eu ali que tenho uma relação também institucional fazendo a Banco Central, estava querendo fazer crer que era isso. E isso estava me colocando, comecei a ter dúvida sobre os compromissos que eu assumi no começo do ano. Eu falei, não vou conseguir cumprir. Não é que eu vou cumprir se a autoridade monetária não... De onde vem essa lógica? Qual lógica? Desse juro. Olha, você sabe que eu vou começar... Eu tenho minha resposta, mas o senhor pode... Eu vou começar. O Brasil, ele tem um... Ele tem um viés, na minha opinião, tem um viés aqui de pagar juros alto impressionante aqui. Mas nós vamos... Eu não quero falar disso, nós vamos inaugurar semana que vem um grupo de estudos de acadêmicos que nós estamos trazendo que não são do mercado. Eles estão estudando como é que se combate a inflação fora do Brasil. São estudos comparativos. Como é que se combate a inflação nos outros países? Iguais ao Brasil, mais desenvolvidos que o Brasil, menos desenvolvidos no Brasil. Porque o curioso é que não importa se o país é menos desenvolvido, é mais ou menos igual, ou é mais desenvolvido, todos pagam menos juros do que o Brasil. Então, nós vamos começar a querer saber o que está acontecendo. Por que a gente sempre está pagando mais juros do que países, inclusive, em situação inferior à nossa, que não tem reservas cambiais, que não tem 75 bilhões de dólares de saldo comercial. Por que o país que tem o que o Brasil tem está pagando consistentemente a mais? Mesmo quando tinha superávit. O que mais ficou comovido é quando falam da dívida e daí o risco de calote que não existe. Mas mesmo quando a dívida estava caindo, quando a dívida brasileira, a dívida pública brasileira estava caindo, nós ainda assim pagávamos uma taxa de juros muito acima da conta. Mas o cupom, finalmente... Então, nós vamos começar a semana que vem, por coincidência a tua pergunta, nós vamos começar a nos debruçar sobre esses estudos comparativos. O cupom finalmente baixou... Não é para ser o Banco Central, mas para entender o Banco Central. Mas não bastasse baixar de um lado. De outro lado, o presidente do Banco Central vai ao Senado e diz o seguinte, nós vamos mexer no rotativo, que me parece uma boa coisa, mas, por outro lado, fala, nós vamos mexer no crédito sem juros, no parcelado sem juros. o que é absolutamente, intrinsecamente necessário para o pobre brasileiro ter acesso, consumir, ter acesso aos bens de consumo do país. 75% das operações. Você, outro dia, fez menção a isso no seu programa. Eu fiz uma comprinha. Parcelada sem juros. Enfim, ter juros mais baixos significa dar às pessoas, além de todas as outras coisas, de tornar o orçamento, liberar o orçamento para investimentos necessários para o país, permitir que as pessoas consumam, tenham acesso ao crédito mais barato, tenham maior competitividade também na oferta de crédito. Agora, não adianta baixar o crédito de um lado e, do outro lado, proibir o parcelamento sem juros. Eu não entendi isso. Queria que o senhor nos explicasse. Então, essa... Foi o senhor que deu puxão de orelha no presidente do Banco Central? Não foi, não? Alguém disse que puxou a orelha do... Ele disse que puxaram a orelha dele. Não foi o senhor, não? Não disse quem, mas não fui eu. Não parei. O banco é autônomo. O ministro não puxou a orelha. Não, mas, na verdade, o rotativo, assim, não dá, né? Não, não dá, não. Isso é juros. Porque, assim, é 15% ao mês composto. Explica o que é o rotativo, ministro. O rotativo é quando você atrasa o teu cartão, o pagamento da fatura do cartão de crédito. É isso. Você cai numa linha de crédito chamado rotativo que te impõe uma carga de juros de 15% ao mês composto. Ou seja, 15 sobre 15 sobre 15 Dá 470 ao ano. É isso. Ninguém sai disso. Se você botar... Nunca mais você se livra. 12 meses de juros compostos, né? De 15% composto, dá 400 de trabalho por ano. Não, e só a parêntese rápida. Falaram, vamos parcelar com 9% ao mês. Ainda assim, dá quase 270 ao ano. Que também é um espetáculo. Então, o Congresso começou a se mexer para tabelar. Lembrando que o próprio Banco Central, na gestão do Roberto Campos, ou antes, não sei se foi o Ilan, mas assim, não é tão lá para trás, tabelou o juro de cheque especial. Acho que foi do Ilan. O Ilan, né? Foi o Ilan, sim. Uso, inclusive. Ninguém mais usa. Acabou o cheque especial. Eu usei muito na minha vida. Eu vendi o almoço, usar o cheque especial, comprar o jantar. Inclusive, eu ajudava muito nessa época, levava uma Mitex, porque a gente tem que ser solidário com o amigo que está... Mas o fato é que começou a surgir um movimento no Congresso de insurgência contra os 470. e aí acendeu... Nós já estamos há algum tempo, alguns meses, já discutindo com os bancos. Mas nós não podemos perder de vista o varejo. Entendeu? Porque é o que ele falou, as compras são feitas assim. 75% das operações são cartão de crédito parcelado sem juro. Você não pode mexer nisso aí, você tem que proteger quem está caindo no rotativo, claro. Você tem que fazer alguma coisa por essa pessoa. Mas se você for comprometer o sistema de vendas que é o padrão brasileiro de compra hoje, é esse. Até alimento está sendo comprado assim. O ministro não diga nada, eu digo. Mas, assim, eu não entendo nada de economia nem de direito. Ele diz, ah, quer se meter em tudo. Sim, porque é um direito que eu tenho. Mas a terra não é plana, eu tenho umas coisas. Agora, eu não entendi o salto lógico que tem assim. Sabe o que é? Esse parcelamento sem juros está levando para 470% a taxa de juros do rotativo. De quem atrasa, né? Desculpa, não entendi. Como é que eu não entendi? Tem um problema, tem um hiato lógico aí que é injustificável. E aí, quem quer que tenha puxado a orelha do presidente? Fiz muito bem. Foi a mulher dele. Que falou assim, ô, ô, Roberto, a gente está comprando assim, não é possível. Porque se você não for o senhor, não for o senhor, que nem tem poder, porque eles são autônomos. Então, foi a mulher dele que falou assim, não, a gente também compra assim, Roberto. Fica difícil, né? Todo mundo empurrou, né? As prestações já, né? Ministro, a sua relação com o Roberto Campos Neto também fica sempre sujeita a especulações, no seguinte sentido. Vocês são dois homens cordiais, não no sentido do nosso... Sérgio Buarque. Sérgio Buarque. São duas pessoas cordatas, pronto, né? Se expressam com bastante educação e tal. E aparentemente vocês se dão muito bem. E tem uma equação que eu acho sempre curiosa que é a seguinte, o Conselho Monetário Nacional, afinal de contas, são o senhor, o Roberto Campos Neto e a Simone. Sim. Digamos que o senhor, se quisesse juntar com a Simone ali e falar, meta da inflação agora é tanto. ou então a Simone e eles se juntam. Vocês mantiveram a meta, embora tenham mudado o sistema de cálculo da meta. Isso. É... Que não era muito inteligente, vamos dizer assim. Que não é nada inteligente. Aliás, a gente, mais uns dois ou três países estranhos. Isso, é. O que eu pergunto é o seguinte, existe uma tensão intelectual também real, né? Quer dizer, o senhor sempre defendeu os juros mais baixos, o Roberto Campos Neto, ele não se omitiu, né? Assim, ele foi a campo, ele resolveu botar a posição dele, não foi só um técnico. E, ao mesmo tempo, vocês se dão muito bem. É um... Quando está ali no Conselho Monetário... Primeiro, existe o Conselho Monetário Nacional de verdade? Vocês realmente discutem de verdade? Pode ser que haja uma aliança ali, 33 a 66, e não se sabe com quem Simone vai ficar, como é que é? Não. Isso é muito difícil. É tudo muito... Isso é difícil de acontecer de dois ministros do mesmo governo votarem separados. Sim, tá. Sendo franco. Seria muito inusitado que isso acontecesse. Pode acontecer teoricamente, mas difícil de acontecer na prática. Porque a relação do planejamento com a fazenda é diária. Você vai afinando, mas você vai afinando um pouco as suas impressões sobre o que tem que ser. O Banco Central agora com a autonomia ficou um pouquinho mais distante disso. Mas eu tenho mantido... Eu não vou dizer que é frequente os nossos encontros, porque não é toda semana. Mas eu e o Roberto nos falamos por telefone ou pessoalmente a todo momento. Nós estamos sempre conversando. E são conversas às vezes longas. São conversas de duas horas, só eu e ele. Às vezes com algum diretor, algum secretário da fazenda, algum diretor do Banco Central. E geralmente as discussões são técnicas. O voto dele de desempate pelo meio ponto o surpreendeu de algum jeito? Não. Não. Não, pelo seguinte... Só para quem não acompanhou. quatro diretores do Banco Central votaram por 0,25 de queda. Apenas 0,25, acenando que daqui a 45 dias poderia ser meio. Não entendi nada, mas tudo bem. Quatro falaram o meio e o Roberto Campos Neto, o nono, presidente, volta por último. É isso, né? Volta de minério. Meio. Pronto. E aí falaram, oh, Roberto Campos Neto. Não me surpreendeu porque eu, nos dias que antecederam o Copom, dizia o meio, o meio, o meio... O pessoal falava de meio porque, assim, era imperativo. De novo, os dados de arrecadação de julho foram péssimos no país inteiro. Os dados do Estado de São Paulo, que está mais rico da federação, péssimos. Ou seja, estava claro... O Banco Central funcionou. Estava claro que o primeiro trimestre tinha iludido algumas pessoas sobre a realidade da economia brasileira. E eu dizia, não vai dar tempo porque tem ano calendário na vida. O que vai fazer? As pessoas contam o desempenho. Vamos supor que o equilíbrio fiscal não se atinja em dezembro de 2024, mas em março de 2025. É tanto tempo assim? Três meses depois o cara fala não cumpriu, que catástrofe. E por isso que eu estou dizendo essas coisas. Reinaldo, política monetária e fiscal é quase que um carro de Fórmula 1. Você tem que fazer as tangências, muito trocar o pneu na hora certa, trocar, abastecer na hora certa, fazer a curva na hora certa, brecar na hora certa. Porque é isso que vai ser julgado. É muito, sabe, é tudo muito na linha fina de você fazer. Precisa chegar em primeiro e ter a bandeirada. Ah, cresceu três, cresceu dois e meio, cresceu dois... Né? E não teve... Então, é tudo muito delicado em política econômica. Né? E não existe essa coisa. Há política monetária, há política fiscal. Isso é um exercício intelectual útil para fins de debate público e tal, mas se essas políticas não estiverem harmonizadas, não existe política econômica. A política econômica, né? Eu uso sempre a metáfora de... São dois braços do mesmo organismo. Vão começar a se estapear entre si, não vai dar coisa boa. Por que se estapeia um tanto? Então, isso que eu... Que no Brasil tem uma espécie de... Tem uma dificuldade, né? Em harmonizar. Você veja o que aconteceu. Você pega agora, a história é recente, né? O juro vai a dois, o dólar vai a cinco e cinquenta, a fração sai do controle, aí vem o governo e torra trezentos bilhões de reais para se eleger e aí o juro começa, dispara, depois da eleição, sobretudo, o juro real fica cada vez mais alto. Ministro, eu vou propor uma questão aqui. Essa... Uma das questões... Esse descompasso produz um desastre. Uma das autodefesas do Roberto Campos Neto e é curioso, né? Que quando você tem uma... Eu tenho uma certa simpatia intelectual por ele. Intelectual não, tenho uma certa simpatia plástica por ele. Que ele faz aquela cara assim meio de inteira. Cara bonitão. Não, não é isso. Não, não é, não. O creche não é dessa natureza porque não é a risco. Mas de qualquer forma eu falo plástico. Não, não. Aquele jeito meio entediado, aquela coisa meio assim. Parece que ele está sempre pensando numa coisa superior àquilo que você está pensando. Ele está assim, não, eu estou aqui cultivando as ideias. só que ao mesmo tempo ele... Ele fez coisas boas para o Brasil. Não tem que deixar claro isso. Não, veja só. Sobretudo modernizar a parte de tecnologia. Fez coisas importantes para o Brasil. Mas não, e mesmo ele elevou a taxa de juros, uma das coisas que ele diz na defesa dele, com aquele jeito meio aborrecido dele, ele diz assim, não, porque eu levei a taxa de juros quando o Bolsonaro era presidente, portanto poderiam ter levado e teria até facilitado a eleição dele. Só que o Brasil também operou com juros negativos durante um tempo e talvez não fosse o caso. Eu, pessoalmente, acho que não é. Eu também acho que não. Não teve erro de operação, simplesmente? Seja muito na baixa, se não quiser responder, também não responda. Seja na baixa, seja na alta. Porque você sai de juros de 2 para 3,75, na porrada, não é economia que resista. Você multiplica os custos financeiros de uma empresa por 6,7. Então, a discussão que se faz, eu nem estou aqui para ficar falando de Banco Central nessa altura do campeonato. Eles são autônomos, ninguém pode deixar com ele. Pode falar. Vamos dizer o seguinte, a discussão que se faz é justamente, quando eu falo assim, é uma linha fina que você tem que, um traçado que você tem que achar para produzir o melhor resultado possível, é isso, né? É quando, assim, será que era o caso de manter? Será que era o caso de subir tanto? Será que era o caso de ter um range menor? Em vez de entre 2 e 3,75, de 4 para 11, será que não seria um range mais adequado para a economia brasileira? São questões que não são questões que opõem o ortodoxo e o heterodoxo, o político e o técnico. Isso é um debate rico e que tem que ser feito. Sim. E que é feito. É engraçado que em economia, quem pensa diferente de você é ideólogo. É isso. Já reparou? Opa, claro. Então, eu sou economista, você é economista, você pensa diferente de mim, eu sou ideólogo. Eu sou técnico. Eu sou técnico. É sempre assim. Não pode ser. E quando, na verdade, no mundo mais amadurecido, pô, os caras estão debatendo... Pessoas dizem a linha normal. Não, nos Estados Unidos estão debatendo à luz do dia tudo. Se é o caso de parar, se é o caso de subir, se é o caso de começar a cair, ficam acompanhando nas minúcias e o debate acontece assim. Assim, ao vivo e a cores. Você está assistindo na tua televisão os caras debatendo. E ninguém acusa quem pensa diferente do BC de ideólogo. O cara está fazendo uma discussão séria. Bem intencionado. Mas se eu estiver errado sobre a ponte, eu desconheço. Eu até outro dia procurei para saber se tem alguma coisa parecida com o Boletim Focus nos outros países do mundo. Porque o Boletim Focus... Você pertence ao Boletim Focus? Não, mas eu vejo sempre. É. Não, também vejo. Mas você é consultado para saber quanto tem? Não. São consultados. O senhor não fala em nada. Posso falar eu. São consultados os assets, principalmente, os operadores. Eu vejo diretor de CNM. Quanto é que você quer que caia ou quanto é que você quer que suba? Tanto. Tá bom. Então, como nós não contrariamos expectativas, nós vamos regular a taxa de juros segundo as suas expectativas. Mas as expectativas de quem, cara pálida? E aí me ocorre... Que autonomia é essa que a gente não pode contrariar nem o Boletim Focus? E veja só, é importante ter pesquisa? É. É importante. Saber o que as pessoas estão pensando? É importante. Bom, qual é o peso que você vai dar para essa pesquisa na tua tomada de decisão? Então, esse é ponto um. Aí, é importante ter modelo matemático? Maravilha. Faz o modelo matemático, estima e vê o que vai acontecer. Bom, se o modelo matemático resolvesse o problema, você não precisaria dar autonomia para o Banco Central. Você daria autonomia para o modelo matemático. Isso. Saiu o número lá, você aplica. Você economizaria um dinheirão, né? Que todo o Banco Central custa dinheiro. Então, você tem lá, porque tem uma coisa que chama análise. A análise é insubstituível. É uma pessoa que faz. Então, ela usa o modelo, ela usa a macroeconometria. Mas a interpretação é dela. Hoje tem modelos macroeconométricos, sofisticadíssimos. Hoje tem pesquisas sofisticadíssimas. Mas você põe lá nove caras que são analistas e que vão pegar todo esse conjunto de dados, informações, simulações, projeções, estimações e vão falar, pô, o meu voto é esse por causa de tais e tais evidências. Se você não tem a análise, você não tem o melhor que o economista pode te oferecer. Então, quando falam mesmo assim, ah, esse cara é roxista, esse cara é dovish, mas em que circunstância o cara é uma coisa ou outra? Em todas as circunstâncias, ele é roxista, em todas, não importa. Você perguntar pra ele, vai falar, sobe o júri, mantém alto, não baixa agora. Em todas as circunstâncias, então, pô, então ele não é analista. E eu pergunto, às vezes, pros operadores, que são pessoas mais práticas, pros traders, os caras que estão botando dinheiro próprio ou dinheiro de terceiros nas operações, eles olham pra isso com uma certa estranheza, porque, na verdade, de novo, ninguém tá apegado à dogma, o cara tá vendo a situação concreta, fazendo análise concreta. Então, ah, você não leva em conta a expectativa? Todo mundo leva em conta. Claro que quem não leva? Desde, né, desde o que? Eu só quero saber a expectativa de quem, né? E quem está ditando a expectativa. E outra, qual o peso que você dá pra elas? Qual é o peso que você dá pros fundamentos? Qual é o peso que você dá pra análise? Como você faz a análise? Então, você tem que colocar nove caras lá que realmente tenham bagagem intelectual, cultural, porque eles estão definindo o destino de 200 milhões de pessoas, né? Não é qualquer coisa que eles estão fazendo ali. Vamos falar um pouquinho de mercado de capitais, que é muito importante pro financiamento da economia. A gente ter um mercado de capitais forte num regime de produção capitalista, significa que as empresas podem encontrar na poupança privada um dinheiro mais barato pra se financiar. Sim. Mas pra isso, não precisamos ter um mercado de capitais confiável, bem policiado, né? E nós sabemos que a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, ficou muito tempo maltratada, com baixo orçamento e aí por diante. Por outro lado, eu tenho visto... Liberamos agora concursos pra CVM. Muito bom. Muito bom. Depois de séculos. Sei quantos anos. Eu tenho visto algumas proposições da sua equipe no sentido de fazer alterações na regulação da responsabilidade, da imputação de responsabilidade por atos do controlador e atos de violação de dever fiduciário por parte dos administradores. Esse é um tema que me é muito caro, eu sou um setorista. essa última questão do dever fiduciário. Basicamente, hoje... Estou falando de americanas, não? Não, não, não vou falar de americanas, estou falando conceitualmente, nem poderia falar. Estou falando de outra coisa. Basicamente, hoje, segundo o direito societário brasileiro, nós dois somos atropelados pelo Reinaldo Azevedo, que tinha tomado os whiskeys a mais. bom, a gente só pode processar o Reinaldo Azevedo. Alguns têm concebido uma situação um pouco distinta. Nós dois somos atropelados pelo Reinaldo Azevedo e eu processo você que é vítima também. Situação típica, por exemplo, pela qual passou a Petrobras. A Petrobras foi eventualmente prejudicada por um ou por outro ato de violação de dever fiduciário, por um ou outro diretor, no âmbito da Lava Jato. E tinha muita gente que queria e, de fato, entrou com ações contra a companhia, que é vítima. Também. Nós estamos produzindo peças legislativas ou sugestões de peças legislativas que institucionalizam essa ação coletiva que há nos Estados Unidos num modelo completamente diferente. Trazendo-os para o Brasil com o risco de destruir a nossa já combalida macroempresa brasileira. Eu me preocupo com isso. Acho que é importante trazer confiabilidade para o mercado de capitais, não ser um clube de controladores, é fundamental porque ninguém confia. Importante dar poder e elementos para a CVM, mas, ao mesmo tempo, se nós, no contexto da companhia brasileira, permitimos uma ação coletiva contra a companhia depois que ela foi saqueada ou pelo controlador ou pelo administrador, diretor ou membro do conselho de administração, nós corremos o risco de destruir a companhia brasileira, a grande companhia brasileira. Queria te ouvir sobre isso. Olha, Valfrido, eu tenho uma Secretaria de Reformas Econômicas que eu criei dia 1º de janeiro e eu coloquei lá o Marcos Pinto, que é uma excelente figura, que é uma figura espetacular, já passou pela CVM, meu amigo, inclusive, já passou pelo BNDES, nosso colega de São Francisco, já operou muito no mercado privado, foi sócio de grandes players aí do mercado. Entende de tudo, sabe tudo. Entende de tudo. E ele fez um conjunto de proposições, acho que são quase 20 medidas até aqui, em pouco tempo, algumas das quais já aprovadas, que vão, na minha opinião, mudar muito o mercado de capital no Brasil e o mercado de crédito. em geral, mercado de capitais em especial. Agora, recentemente, nós aprovamos uma possibilidade, por exemplo, de você dar em garantia um título de capitalização de previdência, por exemplo. Você vai sacar da previdência, perder toda a tua poupança. Faz um empréstimo de seis meses, dá aquilo como garantia, paga o empréstimo e fica com a tua previdência intacta. Um trilhão de reais que pode ser alavancado a partir de agora com essa possibilidade. Ele está fazendo, está modernizando a legislação brasileira. Seguro, marco de garantias, mercado de capitais. Ele está fazendo uma coisa ampla e com o nosso entusiasmo. Eu acho que ele está indo no caminho certo e nós estamos dando todo o apoio. Ele está sendo muito bem visto por todo mundo porque ele está fazendo um bom trabalho. Ele está olhando isso também e isso com mais, digamos assim, essas mudanças, elas não são tão óbvias quanto que nós estamos aprovando com mais rapidez. Claro. Porque elas inspiram mais cuidado por causa desse tipo de manobra que acontece e que pode destruir uma empresa com base... com base num princípio que se dependendo, se for elastecido demais, pode comprometer essa... E nem é tão perceptível, as pessoas nem entendem. E nem é tão perceptível. É muito técnico. É muito técnico. Mas com repercussões populares. Então, às vezes, você, para garantir aquele princípio republicano, se eu tenho um voto porque eu sou acionista, eu posso tanto quanto... O sujeito que... Não é bem a mesma coisa, né? A gente, às vezes, quer transpor para o plano da companhia privada um princípio que é da política e não funciona assim no mundo corporativo. Nós estamos tendo o cuidado, mas se você quiser nos chamar a atenção para alguma coisa a respeito, o Marcos é a pessoa que está conversando com todo mundo. É só um ponto de preocupação. Mas você tem toda a razão. Na área em que eu milito. Você tem que tomar muito cuidado porque uma empresa não é uma cooperativa. Grande preocupação. Uma empresa tradicional não é uma cooperativa e não é um universo da democracia, onde você tem princípios que regem uma sociedade democrática que, às vezes, você aplica uma grande corporação em tóton. Você não vai fazer tudo o que você... Então, certas regras corporativas precisam ter cuidado para você não... Na verdade, é não admitir o comportamento oportunista. Claro. No fundo, é disso que nós estamos falando. Vamos mudar um pouquinho para... Eu queria falar disso. Vamos falar do terceiro. O seu livro mais recente tem um título muito interessante que diz respeito... Na realidade, se refere a uma das leis do pensamento, segundo Aristóteles, a metafísica do Aristóteles, mas esse livro começa com uma remissão a uma conversa que o senhor teve na sua casa com o Noam Chomsky. Muito preocupado com a democracia brasileira. Na apresentação do livro, o senhor se refere a essa... essa conversa. É muito interessante. O livro inteiro é interessante. mas o Chomsky, na sua obra política, não, na sua obra filosófica... Ou linguística. Ou linguística. Diz que lá, pelas tantas, nos anos 40, os estrategistas da Casa Branca atribuíram ao Brasil a missão exclusiva de ser provedor de recursos naturais para as potências hegemônicas, sobretudo para os Estados Unidos. O que nós temos feito e é para aproveitar esse mote para reindustrializar o Brasil? Olha, nós começamos a fazer, porque os conselhos de governo é muito... Nós começamos a... Primeiro, a reverter uma série de políticas desindustrializantes que estavam em curso. Aliás, o vice-presidente Geraldo Alckmin é o ministro do desenvolvimento e tem revertido uma série de medidas que, sob a fachada de liberalização, estavam comprometendo a competitividade da economia brasileira. Dá um exemplo. Você zerar a importação de pneus e taxar a importação de borracha. Passar um exemplo. Então, coisas incompreensíveis que estão sendo... Não, na verdade, essas duas coisas combinam, né? Combinam contra a indústria brasileira. Para destruir a indústria. A indústria. Elas combinam para destruir a indústria brasileira. Só isso. Então, são coisas que você não conseguia explicar. Eu não sei se foi proposital, se foi por completa incompetência. A Emineas deve ser proposital, porque... É, né? É demais, né? É muita loucura, né? E o presidente Gerardo Alckmin tem feito uma análise minuciosa, medida a medida, e está contando com o nosso apoio na CAMEX, revertendo essas coisas e colocando alguma racionalidade na política de comércio exterior brasileiro. Agora, o presidente, ele quer que nós apresentemos para ele, ainda esse ano, um projeto para a utilização de compras governamentais com a finalidade de, sobretudo, nessa indústria mais moderna de transformação ecológica, internalizar a tecnologia que nós não possuímos. Quer dizer, o Brasil quer ser uma potência energética, quer ser uma potência ecológica, porque tem condições geopolíticas e geoambientais ótimas para isso. E nós queremos aproveitar essa janela de oportunidade. Então, o nosso desafio agora, sobretudo, depois do lançamento do PAC, onde eu fiz um discurso todo voltado para essa questão da transformação ecológica e para provermos o Brasil de políticas de neoindustrialização e o neo aí que o Alckmin faz questão de enfatizar, é justamente para aproveitar essa janela de oportunidade. Então, eu entendo que as políticas a partir do PAC vão sair com esse princípio e vai ser bom para todo mundo, porque você vai compatibilizar desenvolvimento com sustentabilidade. Imagina você começar a exportar aço verde do Brasil. Explica rapidamente o que é aço verde. Aço verde, é o seguinte, nós temos condição de produzir aço. E pinta de verde. Mas se ele for produzido com energia 100% limpa, ele ganha uma certificação que dá ao comprador a certeza de que aquele aço para a sua produção não emitiu carbono. Então, alumínio, estou falando de aço e alumínio que consomem montanhas de energia. Qual é o país do mundo que pode produzir aço com essa certificação? Nós temos água e sol para isso. Equivale a, lembra quando começaram a certificar papel? Isso. É a mesma coisa, tem papel certificado. Qual é o papel certificado? Aquele que é produzido não derrubando a floresta, mas com reflorestamento. Então, papel certificado. Esse papel, hoje, seria chamado papel verde, porque não derrubou a mata. É fruto do reflorestamento. O aço verde, o alumínio verde, os produtos verdes, são produtos produzidos com energia limpa. Da onde vem etanol, metanol, hidrogênio verde, da onde vem toda essa eólica, solar, é tudo verde. E nós, hidrelétrica, tudo verde. Pô, nós temos uma matriz limpíssima. Não falta você e vocês, às vezes, vocês petistas, fazer assim, vocês do PT, essa gente do PT, deixar claro que hoje vocês são alternativa do bom capitalismo brasileiro. Às vezes, não fica uma conversa um pouco, parece um pouco voltada para o passado, porque as alternativas do capital que conta, inclusive esse capital verde que investe, estão com vocês. O bolsonarismo, ele está puxando o saco de madeireiro, está puxando o saco de desmatador, de garimpeiro, do garimpo ilegal, para o garimpo predatório, para recolocar o debate e não acho que moralmente deponha absolutamente contra, deponha a favor. Este é o mundo. Eu não vejo da par do presidente. Não, do presidente não. Nenhum tipo de... Não, eu estou junto com você aí, eu estou falando... Olha, o PT, ele tem muitas tribos, e o PT gosta de ter muitas tribos debatando. Que é bom também, eu também acho bom. É bom. Tem gente, por exemplo, que legitimamente, estou falando aqui com muita sinceridade, tem gente com grande legitimidade, não consegue enxergar um capitalismo verde. Falou, o capitalismo é incompatível com a preservação ambiental. Vai chegar a hora da verdade e que vai... Isso vai ficar claro. Que a ganância não vai permitir que se faça o trabalho que tem que ser feito. Tem gente que fala, não, bom, mas então está tudo perdido. Qual é a... O que nós temos? A China, então, é a solução, mas a China é dos países mais poluentes do mundo hoje. Então, aquele é o padrão de desenvolvimento alternativo ao capitalismo, então, começa um debate interessante. Até porque não é alternativo, é capitalista, salvo engano. Mas tem gente que acha que a China pode estar numa transição para o socialismo. Eu escrevi um livro quando tinha 26 anos de idade dizendo que Rússia e a China iam migrar para o capitalismo com muita força, porque tinham feito a acumulação primitiva de capital que permitia a eles dar um salto para o capitalismo moderno. Foi o que foi feito. Leica, nem sei se é tão moderno no caso, em nenhum dos dois casos, mas o fato é que eles saíram de um atraso secular e são... considerando o que a China compra das nossas commodities, não, está modernão aí. Não é isso. Então, eu penso assim, que aqueles que tinham uma perspectiva pós-capitalista, hoje o mundo é muito desafiador. O que é o pós-capitalismo hoje? É uma coisa assim, desejável, construir? Como é que se faz? Do que nós estamos falando? Uma coisa era falar disso no século XIX. Isso. No século XIX, você tinha começo, meio e fim, organizou ali o pensamento. Até porque o Marx era um grande admirador do capitalismo e achava, vamos superá-lo, porque é tão bom que vamos superá-lo. Então, eu penso assim, que as pessoas que, os críticos do capitalismo, que têm toda a legitimidade porque a situação é grave, do ponto de vista social, ambiental, fiscal, tudo, tudo está desorganizado. Humano. Humano e tal. Mas, assim, o desafio de propor algo pós-capitalista é muito maior do que já foi, porque tem muitas coisas que a gente não consegue enxergar. O que seria isso? E quando você olha para a experiência internacional, aqueles que prometiam para eles na Terra estão mudando e não necessariamente para melhor. Isso. E, de qualquer modo, o capitalismo incorporou a crítica também, porque só ele pode fazer isso. parte dos países capitalistas incorporou a crítica. Aí você tem países desenvolvidos que estão fazendo coisas muito interessantes. Mas, assim, eu considero que é muito bom conviver com pessoas críticas. É muito bom conviver com pessoas que abraçam uma utopia, que têm sonhos, que têm vontade de transformar para melhor. Essas pessoas te dão uma vontade de falar, pô, vou tentar por aqui, vou tentar por ali. Então, é mais enriquecedor você estar em um partido que acredita, mesmo que essa utopia nunca chegue, mas que acredita numa transformação mais profunda da sociedade do que pessoas que se acomodam e falam, assim mesmo. Até eu comecei a achar isso, viu, porque saiba quem está nos acompanhando, a utopia é de não lugar, de atopos, é uma coisa que não tem lugar. mas tem lugar na aspiração, na busca, na imaginação. E essas coisas todas têm que estar contempladas. E se fosse um governo... O conservador, que é o oposto disso, fala isso aqui, porque tem o reacionário que quer voltar para a cidade de mente. Você sabe que o sacanagem, eu acho que tem uma sacanagem com a ideia do conservadorismo, se o senhor me permite, que é o seguinte. O conservador nesse sentido, não tem o que fazer. O bom conservador é conservador de instituições, porque eu faço assim, você vai falar, essa é uma leitura sua. Não, mas é que o conservador não é o reacionário. O reacionário que fazer dar para trás. Não é o reacionário. O reacionário que é a Idade Média. Ele quer para trás. Ah, era maravilhoso. Não, nunca foi maravilhoso, meu filho, não era maravilhoso, é uma loucura sua, as pessoas estavam se ferrando. O conservador... No império, ninguém foi para a escola, tinha o seu próprio escravo. Você já viu isso sobre a escola? Essas loucuras que eu disse. Sobre a escola pública, diz assim, bom era no meu tempo. Porque a escola pública, eu estudei a escola pública, era muito boa mesmo. Só que tinha 70%. Aí você democratiza, ela ficou ruim. Como é que faz as duas coisas? Quando eu me formei no ensino médio, eu fui ver a estatística. Só 4% dos brasileiros da minha idade tinham se formado comigo. O Haddad, eu vou fazer 62 anos, eu fui monitor em colégio público de física, química e matemática. E eu ainda sei bastantinho dessas coisas. Porque tinha aula de verdade de física, química e matemática. E depois essas coisas foram assim. Só que a escola, só que eu fiz exame de admissão para estudar naquela escola. É isso. Porque não tinha vaga. Tinha exame de admissão. Entende? Então, assim, o conservador, vamos voltar ao eixo, o conservador é quem quer conservar a instituição que não acredita em disrupção. Eu não acredito. Voltamos a 2013, começo dessa conversa. Sempre a gente volta, né? 2013, começo dessa conversa. Eu não acredito em disrupção. Na democracia, eu acredito em aprimoramento institucional. Se você vai para a disrupção, a chance da porcaria é gigantesca. E deu. E deu porcaria. O conservador conserva instituições. O reacionário, isso aqui é uma defesa que eu estou fazendo dos conservadores, tá? Diante do ministro da esquerda. O Haddad olhando para a minha cara falando assim, ô maluco, você não está sendo entrevistado. Mas tudo bem. O reacionário é quem quer fazer o país andar para trás. Você deve estar entrando em contato agora, como ministro, o senhor deve estar entrando em contato com reacionários e conservadores. É. Não, tem dos dois tipos, né? Não são diferentes? São muito diferentes. Claro que são. E os reacionários podem... O reacionário é medieval. Essa coisa que a gente brinca sem brincar, né? O terraplanismo é real. Ele existe, né? Quer dizer, o sujeito, na verdade, ele é crítico do iluminismo. Ele não é crítico. Ele acha o iluminismo um erro. Isso. Então, ele é pré-iluminista. Olavo de Carvalho, por exemplo, você lê as coisas dele, ele é pré-iluminista. Ele é crítico da modernidade. Então, você vê as coisas que ele fala, os autores... Foi ali que o mundo começou a desmoronar. Exato. Os autores que ele cita... Quando eu fui dar uma pesquisada nos autores que ele cita, que eu entendi a cabeça dele. É um cara, efetivamente, medieval. E... E eu li todos esses autores e entendi tudo e passei a dar expressão para isso daí. Nós estamos chegando ao fim, né? É uma pena, né? É uma pena, mas eu queria usar esse mote, do conservadorismo, porque nós corremos o risco de ver não o conservadorismo do Tea Party, mas os reacionários à direita alternativa voltar ao poder nos Estados Unidos. O Trump, com todos os problemas... A extrema direita. A direita alternativa, que é... A direita... Não é nem a extrema direita, é pior. Ela está... Ela é paranoica, o direito ao Biden, né? É, o direito ao... É, e o Biden está fazendo um governo desenvolvimentista comparado, em termos de investimento público, ao New Deal do Roosevelt. Nem por isso... Aliás, isso é alvo de muitas críticas e ele pode... Os democratas podem perder a eleição para o Trump nos Estados Unidos. Como é que o senhor vê isso? E que impacto isso teria no relacionamento entre os Estados Unidos e o Brasil, o relacionamento que, nessa hipótese, se estabelece ainda no curso do governo Lula? Não. Você sabe que... Eu sou da tese de que... Quando começou a ser falado o fim da história... Foucoiano. E era... O mundo neoliberal era o... O auge da organização global e tal. Eu dizia o seguinte, isso vai dar problema. E vai dar problema porque eles tomaram uma série de medidas desregulatórias. Sobretudo nos mercados financeiros. Se você pegar os anos 90, 80, 90, foi uma onda de desregulamentação financeira que quem olhava para o mercado financeiro via a olho nu as bolhas especulativas surgindo. Surgindo. Eu falava, gente, será que ninguém está olhando para isso? Eu cheguei a escrever. Falei, esse negócio vai dar um problema e quando der um problema, como a esquerda enviou o voo do sistema soviético, da social-democracia, do nacional-desenvolvimentismo, a esquerda enviou o voo. E nós ficamos nos anos 80 e 90 chorando... Como é que era? Deus está morto, Marques está morto e eu mesmo não estou muito bem. Lambendo as feridas. Lambendo as feridas. Lambendo as feridas. Então, Paulo, desmoronou a União CDR. Um terço da população chateada, da esquerda chateada. Desmoronou o nacional-desenvolvimentismo sul-americano. Outro terço chateado. A social-democracia europeia está fazendo água. 100% da esquerda chateada. Chateada. Eu falei, olha... Inclusive os críticos da social-democracia. Todo mundo chateado. E aí, todo mundo achando que era aquilo. Neoliberalismo, consenso de Washington e tal. E eu escrevi o seguinte, quando isso fizer água, a esquerda não vai ser a alternativa, porque ela não terá projeto. Quem terá projeto é a extrema-direita, porque ela não precisa de projeto? Você escreveu isso quando? Em 98. É um vaticínio. Não, não estou desconfiando. Eu quero ler, porque é uma percepção espetacular. Em 98, quando isso aí fizer água, quem vai tomar conta da coisa toda vai ser a extrema-direita. É uma baita percepção. Por quê? Porque a extrema-direita não precisa de projeto. Quem leu o Carl Polanyi, A Grande Transformação, aquele livro é uma maravilha porque ele fala que é um não-projeto. É um não-projeto. É isso aí. Que é o que a gente viu. Eu só preciso desarticular seu medo. Só isso. Você articula a assombração. Assombração. O terceiro excluído. É o terceiro excluído. É a assombração que você mobiliza para oprimir, que você mobiliza justamente para guerrear. Então, você usa o terceiro excluído, que é uma construção cultural de algo que precisa ser anulado, aniquilado. Você cria o inimigo. Tá fora do universo lógico. Isso aqui é linguisticamente. É uma construção cultural de aniquilamento pelo medo. Claro. E o medo é que produz a assombração. O medo é que produz a assombração. Não é a assombração que produz o medo. E que produz os deuses. É uma frase em latim. E que produz? Primus timur fecte primum deum. O primeiro medo fez o primeiro deus. É isso. Entendeu? É coisa incomunista, né? É coisa de gente. Tem gente. Você pensar por que as pessoas se mobilizam tanto por fantasmas. Você está vendo o que aí? É porque é uma produção cultural. Você constrói culturalmente aquilo e aquilo passa a te imobilizar. Em proveito do aniquilamento do outro. Porque só o aniquilamento do outro vai trazer paz de espírito, conforto e tudo mais. Essa é a lógica do fascismo que é o corolário da crise do neoliberalismo. Eu falei, quando vier a pancada vai sobrar para a extrema direita porque nós estamos lambendo as feridas do que não deu certo ao invés de estar construindo uma alternativa para aquilo que vai entrar em crise por causa da desregulamentação financeira. Dez anos depois veio a crise do Lehman Brothers quatro anos depois aí veio o Trump e antes dele a direita europeia. A nossa talvez pequena divergência aqui é que eu acho que o Fukuyama não tem a ver com isso. Porque assim, eu acho que a tese original do Fukuyama mas aí eu precisava te dar o isso para beber você só bebeu água. É verdade. E eu fiquei bebendo água também. É que eu acho que a tese do Fukuyama não tem a ver com isso. Era mais rebeliana. Porque assim, é, porque eu acho que o Fukuyama a tese dele essencialmente não está errada. Foi o que triunfou mesmo. O problema, as consequências políticas são de outra natureza. Inclusive explodiram governos democratas. Porque quando explode a bolha foi o governo democrata que explodiu. Inclusive a bolha do neoliberalismo foi explodir o governo democrata porque eles também navegaram naquela bolha. E ele está falando o quê? Não, concorrendo para a desregulamentação dos mercados. Concorrendo para a desregulamentação. Exatamente. Era exatamente aí. Mas isso quase não tem importância. Ficou quase incompreensível. mas também tudo bem no nosso podcast cabe. Sempre. É isso. O cara é bom, né? Porra, estou fascinado aqui. Falaram que ele parece com o Fernando Henrique e tal. Não, parece. Não, parece. Qualidade. Mas pensa diferente. E também porque é o seguinte, é um intelectual na política. Sim. O intelectual tem sempre uma perspectiva, e você sabe que eu vou estar falando de autores aqui, mas tem que ser uma perspectiva que tem um grão de pessimismo no fundo, porque, enfim, você vai ser o quê? Uma macaca que fica rindo para o mundo e o mundo nem sempre corresponde. Mas com o otimismo da ação, né? Daquele que vai e luta. Exatamente. E o senhor faz isso. Eu estou muito feliz. Nós estamos muito felizes de receber. Obrigado por as oportunidades. Uma grande honra, ministro. Obrigado a nossa. Uma honra a nossa ter um ministro que escreve um livro como esse. Não é fácil, não, viu? Eu estou digerindo até agora, tem coisa que eu entendi que eu vou perguntar para ele daqui a pouco. Tem a parte segunda que você não vai ver. Ministro. Obrigado. Obrigado por essa conversa. A gente sempre termina dando a mão aqui a três. É uma mão tripla, é um aperto de mão tripla. Para eu poder falar para o povo se inscrever aqui para a gente. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Uma honra. Obrigado. Se inscreve no canal, diz que você gostou. Se não fizer isso também, tudo bem. A gente continua do mesmo jeito. Obrigado. Obrigado.